Bem-vindo à série do zero a mil captações, sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Galpão Têxtil, é possível captar recursos? Sim, tanto é possível que vou te apresentar um caso de uma captação realizada por uma prefeitura. Poderia ter sido por uma, o governo do estado, poderia ter sido por uma empresa pública municipal ou estadual, poderia ter sido por uma câmara municipal, poderia ter sido feito por uma ONG, uma entidade privada sem fim lucrativo, mas quem fez foi uma prefeitura, foi para galpão Têxtil, mas e se não fosse Têxtil, fosse outro tipo de galpão, para outra finalidade? Tanto faz. E aí o que essa prefeitura? Ela fabrica? Ela faz parte do setor Têxtil? Não, com certeza ela fez o que? Ajudou micro e pequenos empresários, ajudou micro e pequenos, poderia ajudar micro e pequenos produtores, entendeu? Ela ajudou esse setor que devia estar precisando dessa ajuda, tanto com o espaço, quanto por exemplo, com a aquisição dos equipamentos. Dá uma olhadinha na captação a seguir. Então, como você viu aí, a captação foi realizada através do orçamento de extra emenda, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, não é de emenda parlamentar. Foi assinado o contrato de repasse no dia 31 de dezembro de 2021. A proposta foi cadastrada no dia 29 de dezembro de 2021, dois dias antes da assinatura. Olha que interessante. Para quem está me assistindo aqui e fez curso de Plataforma Mais Brasil, essa pessoa que sai do curso, ela sai achando que proposta voluntária é captação de recursos. Na verdade, é uma das estratégias de captação de recursos e uma das menos eficazes. Esse aqui é um exemplo que mostra isso e tantos outros que eu já postei aqui nas minhas redes sociais, correto? Essa proposta foi para a construção de dois galpões. Pois bem, o projeto foi apresentado na aprovação da proposta? Não. Agora, após a assinatura, é aberto o prazo para apresentação do projeto, que nós chamamos de cláusula suspensiva. E no contrato de repasse, o projeto tem que ser apresentado à Caixa Econômica e vai fazer análise, aprovando ou não. E no contrato de repasse, o projeto tem que ser apresentado à Caixa Econômica.